Então gente, vamos lá, eu estou cortando os vídeos para que fiquem curtinhos para não fiquem pesados. Então eu estava falando que o mercado deve fazer um teste de topo, aí está, e que isso iria, o robote na configuração iria aproveitar para pular o saldo para quase 30 mil reais, e até 98 e pouco, se ele faz o teste mesmo que já está fazendo, o saldo vai subir muito, porque o indicador continua dando ordem ao robote de seguir entrando. Aproveitar o movimento. Pessoal, nessa configuração aí, o mercado não tem saída, o mercado está encurralado, encurralado, não tem para onde ir, para onde ir que essa configuração não dá a ordem, a ordem certa para o robote. Olha que bonitinho, já está, passou a barreira de 98. Está com 16 lotes abertos agora, nesse momento. E vamos ver, no próximo minuto, se conseguir chegar rapidamente ao 29. Vamos ver, ele está já injetando as ordens que precisa para pular para 29. Já ele tocou os 28, já sabe o que é 28, agora está preparando posições para pular para o 29. Porque ele, olha aí, dando as ordens de entrada, de entrada, em esse teste de top. Então, agora, quando o mercado faz qualquer sinais de cansaço, com muito pouquinho, aí deu e vai apular para o 29. Ele está defendendo o preço, mas eu até fico, agora é afim.